Olá, meu nome é Sérgio Pamplona, sou bioarquiteto permacultor, estamos aqui na minha casa, City Nós na Teia, em Brasília, e eu vou mostrar algumas possibilidades de economia e uso de água. Aqui a gente não tem água de rede, então nossa água não tem poço também, não tem córrego, então o nosso abastecimento é todo por água de chuva. E o tanque principal é esse aqui, da casa principal, com todos os telhados voltados para um lado só, a água se concentra nessa calha, desce por esse cano e vai entrar nesse cano branco aqui embaixo. E a água que está lavando o telhado, que é a primeira água de chuva, vai encher esse cano e só então essa água entra nesse reservatório de 15 mil litros, de onde a gente bombeia lá para cima, para outro reservatório, e essa água volta por gravidade abastecendo a casa. Uma das formas que a gente encontrou de economizar foi na lavagem de louça. Então ao invés de deixar a água correndo, a gente enche três pias, pode ser aqui ou na cozinha, ou em uma bacia também. Então na primeira, depois que a gente raspa o lixo orgânico daqui, a gente vem, molha e passa o sabão na primeira água, enxágua na segunda água e dá o enxágue final na terceira água. E nessa terceira água a gente bota limão, um pouquinho de limão espremido para desengordurar e um copinho de água oxigenada para desinfetar. Esse aqui é o nosso grande economizador de água da casa. Esse aqui é o sanitário seco, também conhecido como sanitário compostável. É um sanitário onde as pessoas fazem suas necessidades sem usar água para dar descarga. E são duas câmaras, né? A gente está usando atualmente essa aqui, né? E o uso é muito simples, é muito tranquilo, a pessoa chega, passa necessidade, joga o papel lá dentro e ao final, um pouquinho de serragem e estamos aqui com compostável. Você vê que não tem mosca, não tem cheiro, isso eu posso dizer, né? Dá para sentir pelo vídeo. Aqui estamos lá de fora do sanitário seco, dá para ver duas câmaras, elas são voltadas para o sol, cada uma tem uma chaminé, tudo isso é pintado de preto e isso não é por acaso, é para fazer com que esquente mais rápido e o ar circule, por isso que não tem cheiro. Os dejetos descem por uma rampa e se acumulam aqui embaixo. Isso vai para nossas plantas, para que a gente possa usar ali embaixo, a gente vai adubar nossas árvores por isso. Para nós, esgoto é água enriquecida com alguma coisa que alguma planta vai querer, né? Então, por exemplo, essas baraneiras aqui são alimentadas com a água do vaso, a gente tem um vaso com água na casa para emergência. Então, esse sistema é um sistema vedado, que se chama bacia de vapotranspiração, e essas baraneiras são alimentadas, irrigadas e fertilizadas pelos dejetos humanos. Ali do lado, você tem outro sistema de baraneira com outras plantas, tem o coqueiro, tem o papiro, e elas são alimentadas, irrigadas pela água da lavanderia, o que implica que a gente também usa sabões mais leves. E ali atrás tem o sistema da cozinha. A gente faz esse monte de coisa para economizar água, para ser sustentável, e é bom que as pessoas entendam que tudo que a gente faz aqui, os princípios do que a gente faz podem ser replicados em qualquer lugar. Às vezes a técnica não é necessariamente a mesma, mas os princípios de reutilização de nutrientes, de reutilização dos recursos e da água, principalmente, podem estar em qualquer lugar, inclusive de forma por entidades públicas. que a gente faz isso.